Então, para iniciar a nossa classificação de hoje, vamos iniciar com o E.Bilton Mendes. E a E.Bilton fechaste na introdução. Gostei muito desse solfejo. Fizeste muito, mas muito nice. Gostei, gostei. E aí, pessoal, já estava a me esquecer. Antes de continuarmos com esse vídeo, por favor, deixe o seu like para poder fortalecer o canal e também não esqueça de se subscrever. Quando terminar o vídeo, deixe seu comentário para eu poder ver o que você achou ou deixar algum conselho para saber o que eu posso melhorar nos próximos vídeos. Então, essa é a edição. Acompanhe o vídeo. Gostei. 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 Tentou vestir. Tentou vestir. E também a voz. Está top. Está no tom. Ele não esforçou a voz. Então, cantou na sua tonalidade. E também a segunda voz. Acho que como pude perceber, a segunda voz também está muito top. Gostei. 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 Fica. Gostei. Gostei. Fica. Gostei. Gostei muito do pre-coro, o pre-coro conseguiu chamar bem o coro. Para quem não entende o que é o pre-coro, o pre-coro é o verso que aparece antes do pre-coro. É uma parte em que a gente canta para poder preparar o coro, então eu dou-te um parabéns também pelo coro, está simples, está simples, não tem muita coisa, qualquer um que escutar essa música vai laboreter a música, bateste também no título, tá top, arreia na vista e outra coisa, o próprio ambiente em que filmaram o vídeo também é top, então pessoal, eu vou parar por aqui a classificação do Edilton e agora vou para o nosso artista a seguir, que é o Callas Leveseni, o Callas Leveseni é um dos artistas, ele está mais inclinado do Hip Hop, então esta música que ele fez que eu estou aqui a reagir, é uma música que eu gostei, não posso assim dizer que é uma das melhores músicas que eu tenho, então vamos, vamos ver isso pessoal, vamos ver isso, vamos ver isso, o tempo é dinheiro! Jack C on the Bits Jack C on the Bits Meus parabéns a esse jovem chamado Flávio Costa, o Callas Leveseni conseguiu puxar o D de Angola para fazer esta hora aqui em Moçambícola, então o Flávio Costa está de parabéns, também ao Callas Leveseni, antes que mais, Callas muito parabéns, parabéns, parabéns pela introdução do vídeo, a instrumental tal Tata, top, 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 topíssima, gostei deste instrumental, e a intonação também vocal do Flávio, então vamos continuar agora para a parte do Pro Callas! É engraçado como amor, funciona na vida das pessoas, eu certamente nunca pensei que um dia fosse encontrar gente como você, é um prazer te dizer que és a única mulher que mexeu comigo, lembro-me daquela vez, que disseste que aceitas mais como amigo, agora é tudo diferente, o passado já se foi, és meu presente, que ganhei de Deus, ninguém vai tirar de mim, quero ser o único a tirar do lingerie! Sim senhor, então Callas, Callas, gostei das rimas, eu também gostei de ser o único a tirar lingerie, mas é só uma coisa, eu sou casado, casado, vim casado! Então eu sou filho do lingerie, da minha esposa, ok? Continuando, tu também o trajes, super top! Vamos agora prestar atenção no coro, preste bem atenção neste coro, é simples, bonito e fácil de ter de ter! Oh 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 my lady, cuida de mim, oh 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 my baby, quero cuidar de ti, me perderem os teus braços e amar-te é tão bom, ao beijar-te o meu vó que terá teu batom! E aí então pessoal, poderão perceber nesta música, o coro super, super, super simples e bonito, então tá tão de parabéns judôs, Flávio Costa, assim como o Callas Leves Saint, e uma outra coisa que eu acabei percebendo aqui no momento em que estava a ver o vídeo, esta modelo, a modelo soube, soube mas muito bem representar o seu papel, esse vídeo está super, mas super profissional, lembro uma vez de eu ter dito ao nosso E aí, para que esse fator aqui da cidade é o Edpi é que era um dos melhores vídeos né, que ele já havia feito é, mas edpi é bom, tem vários outros vídeos muito mas muito bons então para dar continuidade ao nosso Vamos aqui reagir ao vídeo do KINGSTOR Para de fumar, mano. Fica atento ao jovem Espera, esse plano é muito insano, mano. Eu só fico Ah, mano, é ela, mano? É ela Vamos pegar ela, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá AGP Music Agora o que é isso? Nessa boca, cola a cena Cola a cena, velho We all, we all We all, we all We all, we all We all, we all We all Eu vou ao parte ao cura Esse instrumento é Dima Darpa Parabéns ao Edipi Há uma coisa que eu gosto Nesse jovem No KINGSTOR É a sua voz Eu tenho uma voz muito suave Para quem é rapper Para mim, por exemplo Rap que eu escuto são aqueles que tem vozes mais grossas Esses rap eu posso até escutar Porque gosto Cantores rap com vozes mais assim Com timbres, vocais, muito grossos mesmo Então Para o KINGSTOR Ele não está muito fora da linhagem do rap Primeiro porque tem uma voz bonita Suave, gostei E soube muito bem interpretar esta música Também tem razão Ele é o dono da música, né? Se não me amares por bem Muda toda emoção Ei, I got a tua brain Pode chamar a polícia We all, we all We all, we all Chamar a polícia We all, we all We all, we all Disseram que este tipo de nada que não se ama mais Enquanto falam Enquanto falam, baby, um graça eu te amo mais Eu te amo mais Ninguém voltava Esse dia tem um flow Eu acho que não é de voz, cara Enquanto falam, baby, um graça eu te amo mais Eu te amo mais Enquanto falam, baby, um graça eu te amo mais Eu te amo mais Eu te quero mais Eu vou te amar mesmo assim Aaaaah Eplers E pra ter to molado eu gajo entor E disser o que eu sinto por ti Amor já passou da hora Era suposto deixar-me o coração Em silencio, mas o mesmo não colabora Eu vou roubar teu coração Se não me amares por bem Mudar toda emoção Pessoal, como vocês podem ver, fazer uma música simples faz todo mais todo sentido e muita diferença. Parabéns ao Kingston por ter feito esse tipo de composição, uma composição muito simples e também o coro, o coro é muito fácil de reter e de cantar logo de primeira, então parabéns, acho que já comentei do instrumental, o instrumental é super top, a apresentação também do Kingston é para estar fora de comum, está fora de comum, like um black, all black, está de parabéns, está de parabéns. O cenário também de onde fizeram o vídeo está super, mas super top. Agora para podermos terminar a nossa classificação, estarei aqui a passar o vídeo do nosso cantor, do nosso mano, Sander. Ele fez uma música recentemente, ele lançou uma música recentemente denominada Minha Meta, vídeo este que fala sobre os desejos que um certo jovem tem de passar com a sua parceira. Quando estou falando sobre o desejo, estou falando com a vontade de ficar com ela, não sei o que, até era uma meta. Então este aqui é o vídeo que tem daqui a chegar. Então vamos ver isso. Olá pessoal, a introdução da música é super top, a instrumental também gostei muito, aliás, eu fiquei muito surpreso quando escutei a música, Fiquei muito surpreso quando escutei a música e quando o próprio Sander me disse que quem fez instrumental foi o Edipi, eu fiquei tipo, uau, Edipi, está de parabéns Edipi. Então, a introdução deste vídeo gostei muito também, do solfejo do próprio Sander, que solfejou muito bem, ele não está muito fora da personalidade, conseguiu equilibrar o solfejo. Então, para quem não sabe o que é solfejo, solfejo são aqueles brilhos musicais que se fazem normalmente no início, né? Essas coisas assim, essa parte em que ele cantou, como ele começou o vídeo, é super top, eu acho que é muito fixe, então vamos continuar. Pessoal, as músicas que estão a passar aqui, vocês estão a prestar atenção nos pré-coros, são pré-coros muito, mas muito bem feitos, que chamam o coro de uma maneira, meu, epa, terrível. E preste atenção neste coro, preste atenção neste coro, simples, não tem muita coisa, notem que todas as músicas que estão a passar aqui, são de cores simples e muito bem feitos. Parabéns para os artistas. Vamos lá escutar este coro aqui do Sander. A tonalidade musical acertaram-lhe em cheio, está muito topo, ele conseguiu superar, fazer solfejos numa boa, conseguiu brincar com a voz de boa, assim como também os outros artistas, todos eles conseguiram cantar na tonalidade certa. Então pessoal, vou deixar ficar aqui já as notas para cada artista, o Bilton, eu dou nota, vou aqui dar nota de 8 ou 9, A Bilton tem 8 e meio, então o Carlos Bebsen, vou dar 9 e meio, 9 e meio, Kingstone, 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 também 9 e meio, o Sander, para todos os aspectos que eu vi ali. Vou dar 9, vou dar 9, vou dar 9, porque é o Sander, dou 9 Sander, porque faltou ali um requisito muito mais importante, com relação com as filmagens de vídeo, que é a maquiagem, faltou um bocadinho de maquiagem neste vídeo Sander, mas a produção pode ter um super topo, os sinais estão usados de forma muito, mas muito topo, gostei. Então é isso pessoal, não se esqueçam de se subscrever e deixar o seu like se gostou do vídeo, e também deixar o seu comentário embaixo, dizendo o que você achou deste reato, e quais são os cantores que você gostaria que eu registre nos próximos vídeos. Então pessoal, é isso, fique bem, até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho